O que me dói não é o que há no coração, mas essas coisas lindas que nunca existiram. São as formas sem forma que passam sem que a dor as possa conhecer ou as sonhar o amor. São como se a tristeza fosse árvore e, uma a uma, caíssem suas folhas entre o vestígio e a bruma. Legenda Adriana Zanotto